Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais um outro vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Noemi e Ruth chegaram a Belém no princípio da cega das cevatas. Ruth, capítulo 1, versículo 22. No contexto histórico, a tocante história de Ruth situa-se no quadro do declínio de Israel. No fim do período dos juízes, é possível que tenha sido Samuel escolhido para escrever essa curta narração. No momento em que Davi recebia a unção real, visto que o autor tem o cuidado de estabelecer a ligação genealógica entre Ruth e o grande chefe de Israel, Ruth, capítulo 4, versículo 18 ao 22. O tema geral. Admirável contraste. No livro de Juízes, os homens fazem o que lhe parece mais reto. No livro de Ruth, Deus faz o que lhe parece bom, chamando essa mulher moabita, estranha, as alianças e a promessa. Deuteronômio 23, 3. Para entrar na linhagem messiânica, Mateus 1, 5, e tornar-se cidadã de Belém. A aplicação profética. É uma maravilhosa imagem do plano reventor de Deus. Por amor, ele convida os pagãos que somos nós a fazerem parte de seu povo celeste, porque encontramos em Cristo aquele que tem o direito de resgate sobre nossas almas. Ruth 4, 1, 8 e Apocalipse 5, 2, 5 e versículo 9. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem. E até a próxima.